Vou mostrar pra ela minha capoeira Toca esse tambor que eu danço a noite inteira Vou fazer bonito, hoje eu vou te impressionar No final da noite eu vou te conquistar Vou mostrar pra ela minha capoeira Toca esse tambor que eu danço a noite inteira Vou mostrar pra ela minha capoeira Toca esse tambor que eu danço a noite inteira Vou fazer bonito, hoje eu vou te impressionar No final da noite eu vou te conquistar Vou mostrar pra ela minha capoeira